Uou! Eu sou o Rony Fischer e eu sou o Malu Fischer! E no episódio de hoje nós vamos ter mais uma maratona! É uma maratona! Sim! Os mini-cientistas amaram as últimas maratonas que a gente fez. Nós já fizemos maratona de aventuras, nós já fizemos maratonas de desafios e hoje a maratona vai ser incrível, Malu! O quê? Você ainda não é um mini-cientista? Ah, mas isso é muito fácil! Pra você virar um mini-cientista é só se inscrever aqui no canal, no canal Rony Fischer! Agora, Malu... O quê? Você sabe qual vai ser a maratona de hoje? De mistério? É claro que não! Ah, não? Não, Malu! Hoje a maratona vai ser de invenções! Eu adoro, Kevin! Sim! Nós fazemos um monte de invenções aqui! Além de invenções, nós fazemos brinquedos, experiências e hoje vai ter uma hora seguida só de invenções! Será que os mini-cientistas vão gostar? Sim, tenho certeza! Então, vamos pro vídeo! Agora faltam as duas últimas! Legal, gente! E eu sou o Rony Fischer! Que susto, Malu! Eu não acredito! Vou ter que começar meu castelo todo de novo! Não, que castelo, pai! Você falou que hoje a gente ia conhecer a dimensão dos dragões! É? Eu falei o quê? Que a gente ia conhecer a dimensão dos dragões! Eu não falei que a gente ia conhecer a dimensão dos dragões coisa nenhuma! Eu falei que hoje você ia conhecer um dragão! Eu vou conhecer um dragão de verdade! É, mais ou menos, né? E esse dragão voa! O dragão? Aham! Voar ele não voa, não! Só se a gente jogar pra cima! Deixa eu fazer meu castelo de carta! Esse dragão solta fogo? É! Na verdade, ele apaga fogo! Peraí, Malu! Ele é um dragão de gelo! Malu, dragões de gelo são muito perigosos! E dragão de gelo o quê? E o que esse dragão faz, pai? É... Ele solta fumaça! É um dragão fantasma! Não tem dragão fantasma, Malu! Olha, esse dragão tem um bafo tão forte que é capaz de levantar as coisas e jogar as coisas longe! Que legal! Sim! E também, ele é capaz de apagar o fogo e solta até fumaça! Que legal! Então vai logo! Tá! Ó! Então traz ele agora com a bolinha de portal! Eu vou trazer um dragão com as bolinhas de portais pra nossa dimensão, né, Malu? Na verdade, eu vou te ensinar é a fazer um dragão! E vou ensinar pro pessoal de casa também! Você quer aprender a fazer um dragão que solta fumaça, que apaga fogo e que ainda por cima tem um bafo tão forte que faz as coisas borrarem? Então, se inscreve no canal agora! Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever! Se inscreve, liga o sininho pra receber os próximos vídeos! Porque quando a gente chegar a 3 milhões de inscritos, nós vamos fazer vídeos diários aqui no YouTube! Isso aí! Todo dia vai ter vídeo aqui pra vocês! Então, não deixa de se inscrever! Compartilha pra todo mundo, porque essa enorme nuvem de gafanhosos vai chegar a 3 milhões de inscritos! Então, vamos fazer o nosso dragão que solta fumaça agora! Vamos logo, pai! Calma aí, Malu! Eu tô arrumando a bagunça! E você aí de casa, também tá animado pra fazer o seu dragão? Eu sou animado! Eu também! Pai, o que a gente precisa pra fazer um dragão? Então, você e o pessoal de casa vão precisar apenas de uma caixa de papelão! Eu acho que eu tenho uma aqui! Uou! Fitas adesivas! Aonde tem fita adesiva? Lá no cofre dimensional! Pega lá! Cofrinho! Preço de fitas adesivas! Fita! 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 Brigadinha! Fita! Pronto, pai! Aqui! Qual você vai precisar? Ah, qualquer uma delas, Malu! Você pegou lá no cofre? Sim! Fácil assim? É! Garanto, se fosse eu, ia levar a tortada! Pai! Hã? Mas precisa ser uma caixa desse tamanho? Não! Pode ser uma caixa pequenininha assim! Ou pode ser uma caixa gigante! Quanto maior a caixa, mais forte será o seu dragão! Ah! Além da caixa de papelão e das fitas, a gente também vai precisar de tesoura! Então, se você é um mini gafanhoto, peça ajuda aos seus pais, tá bom? E agora, vamos fazer a nossa caixa? Sim! E eu, como sou o amigo de vocês, eu deixei aqui na descrição um link pra você baixar a cara do dragão, aonde você vai pintar e colar na frente da sua caixa, tá bom? Imprime e coloca ela do tamanho que você quiser! Tá pronta, Malu? Tô! Então, vamos lá! O que a gente primeiro vai ter que fazer? Primeiro, nós vamos ter que vedar a nossa caixa inteira com a fita adesiva, pra não deixar passar ar de maneira nenhuma! Vamos lá! Pai, eu adoro fazer essas invenções em família! Eu também! E você aí de casa, chama toda a sua família e os amigos e vamos lá! Vamos fazer um dragão maluco desse também! Ah! E não deixe de mostrar pro seu professor da escola, porque com certeza na aula de arte ele vai querer fazer um dragão desse também! Ah! 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 E agora que a caixa tá toda vedada... E agora que a nossa caixa tá toda vedada, é só você ir aqui no link na descrição e imprimir o seu dragão! Malu, já terminou de imprimir o dragão? Sim! Já imprimi e já cortei! Traz logo o dragão! Tá tudo bem aí embaixo? Uou! Ficou incrível o dragão! Ficou tão parecido que eu achei que era um dragão de verdade! Olha como é que ficou o dragão! Uou! O dragão ficou gigante! Você usou quantas folhas pra fazer esse dragão? Quatro! Quatro! Uma, duas, três, quatro! Então, vamos colar aqui na frente! Agora é só marcar e cortar! Olha como ficou o nosso dragão! Que lindo! Pai, e como é que funciona esse dragão? Esse dragão funciona através de pressão! Hum! Nós vamos dar um tapa bem forte aqui na caixa! E a pressão dentro dele vai ficar tão forte que ele vai cuspir o ar! Por aqui! Quer ver? Se prepara, hein! Tá preparada? Sim! Um, dois, três e... Uou! 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 Eu adorei esse dragão! Eu também! Ué, Malu, por que você tá tão descabelada? Tô um dragão! Eu falei que ele tinha um bato tão forte, mas tão forte, tão forte, que faziam as coisas voar! Ah, o que que você acha da gente testar o nosso dragão? Legal! Então, vamos lá! E o que que a gente usa pra testar? Já sei! O quê? Farinha! Farinha? Sim! Farinha é leve e boa com o vento! Ah, então deixa comigo! Tá bom! Portal! Eu quero farinha! Eu acho que esse copo não gosta muito de mim! O que que aconteceu? Me dei mal! Me dei mal de novo! E eu só queria pegar um pouco de farinha! Farinha? Sim! Eu tinha farinha aqui! E você não me fala nada, Malu! Você não perguntou! E essa farinha veio bem a calhar, porque farinha é leve e voa com o vento! Deixa eu ver! É mesmo! É melhor a gente testar com o dragão! É verdade! Agora o meu super dragão vai cuspir um monte de farinha! Vai! Olha o dragão que eu fiz! Esse é o dragão que você fez? Aham! Por que você tá rindo? Ele tá tão bonitinho! Ele tá lindo, Malu! Mas você acha mesmo que um dragãozinho desse tamaninho vai conseguir cuspir esse monte de farinha? Quer comidinha? Bichinho forte, hein? Viu, pai? A força do meu dragãozinho? Oh, sim, vi! Mas o meu dragãozão é muito mais forte que o seu! Que tal a gente fazer, então, uma guerra de dragões? Sim! Mas é claro que vai ser uma guerra com confete! Que legal! Então, vamos carregar os nossos dragões! Vamos! Eu vou colocar um montão aqui no meu, ó! E eu vou carregar o meu! Eu adorei os nossos dragões! Eu também! Eu não sabia que um dragão tão pequenininho podia fazer um barco tão forte! E agora, o que mais a gente testa? Você não falou que o dragão apagava fogo? Sim, ele apaga fogo, mas não tem fogo aqui! Ai, já sei! O quê? O meu dragãozinho tá fazendo aniversário hoje! Aniversário? Sim! Vamos cantar parabéns pra ele? Sim! Um, dois, três! Feliz aniversário de todos nosso atum! Garoto, gente fina, bacana pra chuchu! Feliz aniversário, que tudo esteja azul! Garoto, gente fina, bacana pra chuchu! Parabéns! E agora, faz um pedido e apaga a telinha! Um, dois, três! E... Não foi! Mais forte! Mais forte! Aê! Acendeu! Acendeu! Vai lá! Um, dois, três! Aê! Agora sim! Muito... Acendeu! Acendeu! Um, dois, três! E... Aê! Acendeu! Acendeu! Agora sim! Eu acho que ele é preciso ser da mamãe dragão! Tá bom! Um! Dois! Três! E... Aê! E agora, gente? Vocês sabem por que a gente tá com uma velhinha de três? Porque quando a gente chegar a três milhões de inscritos, nós vamos ter vídeo no canal todos os dias! Então não deixe de se inscrever, ligar o sininho pra receber os próximos vídeos e compartilha pra todo mundo se inscrever no canal! Pai, mas você não falou que o dragão cuspia fumaça? É verdade! Mas pra gente cuspir fumaça, aí, só usando uma máquina de fumaça! Aguenta aí que eu vou pegar! E eu vou comer esse bolo! E agora, Malu, vamos colocar fumaça no dragão! Vamos! Uou! Tem que colocar muita fumaça, hein? Porque ele é muito grande, né? E se você for usar uma máquina dessa, peça ajuda aos seus pais! Tá preparado? Sim! Então vamos lá! Uou! Uou! Agora é guerra! Eu adorei esse dragão! Malu! Ah! Olha a fumaça! Caramba, parece até quentear numa festa! Peraí, a gente tá numa festa! Então a gente precisa de música! Sim! Então... Tchum! Tchum tchá tchum! Tchum tchá! Tchum tchá tchum tchum tchá! Tchum tchum tchá! Tchum tchá! Tchum tchá! Tchum tchum tchá! Se você quer ser um gafanhoto, então se inscreve no canal! Não tem conta de cação! É de graça e não faz mal! Faz medo da sua mente, faz medo do coração! Te deixe inteligente na base do meu dragão! Tchum tchá tchum! Tchum tchá! Tchum tchá tchum 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 tchá! E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário com o que você quer ver nos próximos vídeos. E um abraço pra vocês! Pai! Você tá bem enrolando, hein? Por quê? Você disse que ia me levar na dimensão dos dragões. Malu, lá é muito perigoso. E quer saber de uma coisa? Eu não vou à dimensão de dragões nenhuma. Ah, você não vai? Não! Então eu vou sozinha. Sozinha? Tchau! Não, Malu! Não! E agora? Eu vou... Não! Eu vou... Não! Ela tava sozinha! Malu, eu vou atrás de você! Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e hoje é dia de vocês conhecerem a minha mais nova invenção. Esta incrível, poderosa... É um grande absurdo! Como eu estava dizendo, esta máquina é incrível! Ela é capaz de... Eu não acredito nisso! Então, gente, como a gente estava conversando, esta máquina poderosa, ela é capaz... Eles são capazes de fazer isso! Malu, você quer falar alguma coisa ou não quer? Claro que eu quero falar alguma coisa! Eu não posso dar mole porque sempre mexem nas minhas coisas! Comeram os meus doces especiais, mexeram no meu diário, eu não sei mais o que fazer! Ah, mas onde é que estavam essas coisas? Por aí! Por aí? Malu, você não pode deixar as suas coisas por aí, né? E eu vou deixar as minhas coisas aonde? Ué, Malu, você tem que guardar! Você não vê as minhas coisas? Tudo que é meu está guardado aqui no meu cofre dimensional! No seu cofre dimensional? Sim! E se eu tiver um cofre dimensional? É, é, é... Malu, olha o que eu inventei! Olha só, preste atenção! Não, não é disso, pai! Eu preciso de um lugar para guardar as minhas coisas! Não, mas olha só! Essa máquina você vai adorar! Sabe o que ela faz? Ela guarda coisas? Não! Então eu não quero saber disso! Eu quero um portal para guardar as minhas coisas! Mas, Malu, isso é muito perigoso! Você não pode sair guardando as suas coisas! Eu não vou te dar um cofre dimensional! É claro que não! Há com o vidro! Eu guardo coisas especiais! Eu só guardo grandes segredos e tesouros! Então, eu também quero guardar os meus tesouros! Você... Você quer guardar os seus tesouros? Sim! Então guarda na gaveta! Eu queria guardar os meus tesouros! O meu diário, as minhas cartinhas, os meus docinhos especiais! Oh, rapaz! Eu não aguento ver esse olhinho! Você sabe que eu não resisto! Eu vou fazer o seguinte! Eu não vou te dar um cofre dimensional! Porque isso é muito perigoso! Mas, eu vou te dar um esconderijo secreto! Um esconderijo secreto? Sim! Que legal! Para você guardar tudo o que você quiser! Você vai poder guardar o seu diário, os seus doces, os seus segredos! Eu adorei essa ideia! E você aí de casa, também queria ter um esconderijo secreto? Então, se você quiser ter um esconderijo secreto, você vai aprender a fazer um agora! Vamos lá? Sim! Então, vamos lá! Então, para começar, vamos abrir espaço! Deixa eu tirar essa máquina daqui, porque você não quer saber para que serve mesmo! Agora não, mas no próximo vídeo você mostra! Tá bom! No próximo vídeo, vocês vão saber para que serve essa máquina! Escreve aí embaixo, comenta, para que você acha que serve essa máquina aqui! Para começar, nós vamos precisar de cola quente! Deixa eu ver! Um pote para guardar os segredos e os tesouros! E... E... O seu urso de pelúcia! Meu urso de pelúcia? Sim, dá para cá! Não! Não, sim! Não! Dá para cá! Dá para cá! Tem que ser o urso! Malu! Mas o meu urso de pelúcia? Eita! É... Malu, é no seu urso de pelúcia que a gente vai fazer o esconderijo secreto! Ele vai virar um esconderijo secreto! Que é o lugar melhor para guardar as suas coisas do que no seu ursinho! Ninguém vai desconfiar! Então tá bom! Então, é muito simples! Primeira coisa que a gente vai fazer vai cortar a cabeça dele! De jeito nenhum! Malu, a gente vai colar de volta! Fica tranquila! Me dá para cá, vem! De certeza, né? É claro! Vamos lá! E se você é um mini gafanhoto, antes de fazer qualquer experiência ou qualquer coisa que a gente ensina aqui no canal, não deixa de pedir autorização aos seus pais e pedir ajuda a eles também, tá bom? Então, o que você vai precisar hoje? Um pote, um bichinho de pelúcia, pode ser um bichinho velho, pode ser um bichinho novo, não tem importância, desde que o seu pai concorre. Então agora, nós vamos pegar o ursinho e tirar a cabeça dele fora. É só descosturar aqui na linha. Vamos lá? Tá bom! Uou! E agora a gente vai tirar um pouco da espuma de dentro do hipopótamo. Vai! Vamos lá! Tira mais! Tira mais que eu vou pegando o pote aqui. Uau! Agora sim, vamos colocar o pote dentro do bichinho. E agora a gente vai colar o finalzinho do tecido no finalzinho da tampa. Olha aqui, ó. Mas cuidado pra não atrapalhar a rosca. E olha só como é que ficou! Já dá pra guardar um monte de coisa dentro. Vamos lá, Malu! Vai guardando! Vai guardando! Guarda uma das minhas poções secretas. Uou! Não para pra ninguém! E agora é a hora mais legal. A gente vai colocar a tampa no pote. Mas presta bastante atenção. Porque a gente tem que marcar aonde fica a frente da tampa. Porque senão, a cabecinha dele pode ficar de lado. Então, aonde você marcar, vai ser aonde você vai começar a colar a tampa. Vamos lá? Vamos! Então vamos lá! E agora que você já marcou, é só você prender a cabeça de frente da marcação. Olha só! Tá muito fácil! Pai, por que você não ensina a fazer todas essas coisas legais aqui no canal? Malu, eu já ensinei eles a fazer um monte de outras coisas. Inclusive, essa playlist aqui, ela tem um monte de coisas legais, gadgets e invenções que eu criei aqui no canal. Mas a partir de agora, toda semana, eu vou ensinar vocês a fazer coisas incríveis como essa aqui no canal. Então, fica de olho porque tem muita coisa legal por aí, hein? Tá preparada? Então vamos lá! Porque agora sim, vocês vão ter um esconderijo secreto pra guardar todas as suas coisas. Você tá pronta, Malu? Sim! Então agora é só colar essa parte e ele tá pronto! Pai, deixa eu fazer um pouquinho? É claro, é muito fácil! Só cuidado que a cola tá quente! Tá bom! E vocês aí de casa, se inscrevam no canal agora! Porque quando a gente chegar a 3 milhões de inscritos, nós vamos ter vídeos aqui no canal todo o dia! E você aí, quer ver vídeo todo dia aqui no canal? Então não deixa de se inscrever! Compartilha pra todo mundo! porque essa nuvem de gafanhotos está com mais de 2 milhões e 400 mil! Tá preparada pra vídeos todo dia aqui no canal? E você? Vamos lá! Se você quer ser um gafanhoto, então se inscreve no canal! Não tem contraindicação! É de graça e não faz mal! Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração! Te deixa inteligente na base da diversão! Tchum, 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 tchum! Tchum, 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 tchum! Então deixa o like, liga o sininho e se inscreve no canal! Valeu? Agora que eu tenho um esconderijo secreto, ninguém mais vai mexer nas minhas coisas! E aí, Malu, tá feliz com o esconderijo secreto? Tô! Deixa eu ver o que você guardou dentro! Olha como que abre Uou, que legal Olha só como é que ficou Cadê? Você quer ver o que tem aqui dentro? É claro Tá bom, mas não conta pra ninguém, tá? Não, não conta pra ninguém Eu guardei os meus adesivos Adesivos? Sim Que legal, que mais, que mais, que mais? Guardei também todas as minhas canetinhas Uou, que legal Que mais, que mais que tem aqui dentro? Guardei também Os meus doces Quer dizer, então agora Ninguém vai poder pegar, né? Sim Ninguém pode pegar E eu guardei também Minhas bolinhas de portais Suas bolinhas de portais? Sim Essas bolinhas de portais são minhas Eu é que vou ter que fazer agora um esconderijo secreto Eu quero saber o seguinte Aonde tá o diário? É que agora que eu aprendi a fazer o esconderijo secreto Sim Eu vou fazer o mais secreto ainda Pra guardar seu diário Isso E eu achei que ele tava aqui Não Mas, Malu É... Deixa eu ver essas bolinhas de portais aqui Deixa, deixa Não, essa aqui é minha Não, mas as bolinhas são minhas, Malu Fui eu que inventei Não, essa é minha Eu achei Ela é minha Mas você achou aonde, Malu? Eu achei por aí Ela tava por aí? Sim Então quer dizer que... Que... Eu tenho que fazer o esconderijo secreto pra mim E você aí de casa Gostou do esconderijo secreto? Faz um também Posta no Instagram E marca a gente lá no Instagram O meu Instagram e o Instagram da Malu Vai tá aqui na descrição Segue a gente Que a gente posta muita foto legal Dos bastidores E da nosso dia a dia Então não deixa de seguir a gente lá no Instagram Valeu? E não deixa de se inscrever no canal Porque se a gente chegar a 3 milhões de inscritos Nós vamos fazer vídeos diários aqui no canal Espero que você tenha gostado desse vídeo E se você gostou Deixe seu comentário Com o que você quer ver nos próximos vídeos E um abraço pra você Vai, essas invenções são incríveis É verdade Da onde você tira essas ideias? Da onde eu tiro as ideias? É Da aqui, ó Da aqui do roteiro, ó Não mostra, não Passar no roteiro Não mostra, pai Eles não sabem Legal, gente Eu sou o Logan Fischer E eu sou a X23 Fischer E hoje é dia de... Deixa que eu falo, pai Hoje é dia de... Trazer algo incrível Que vocês pediram muito Eu não me lembro de ter pedido nada Eles pediram, pai Eles quem? Deixa eu ver Os meus cientistas O quê? Tem gente ali? Sim Ih, olha ali Tem um ali Aham Tem outro ali Sim Ih, ah, ah, ah Tem um ali dançando a música do Bine Cientista Tchum Tchum Tchá Tchum 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 Você é o Mini Cientista Então se inscreve no canal Não tem contraindicação, é de graça e não faz mal Cabe pra sua mente, faz bem pro coração Te deixa inteligente na fase da diversão Tchum, tchum-tchá, tchum, tchum-tchá Eu sou... O Inicientista Legal, Malu, afinal de contas O que é que pediram tanto pra gente fazer? Mais vídeos de fantoches de mãozinha Mais vídeos de fantoches de mão? E quais é esse daqui? Não, são fantoches muito mais fáceis e muito divertidos Uou, mas aquele já era fácil Vai dizer que esse daqui só vai precisar de papel, cola e canetinha Sim, pai, acertou Só vamos precisar de papel, cola e canetinhas Só vai precisar de papel, cola e canetinha? Sim, pai, papel, cola e canetinha Não, papel, cola e canetinha? Sim, papel, cola e canetinha Papel? Sim Cola? Aham E canetinha? Sim, papel, cola e canetinha Não Mas será possível? Pega a lista aí, vamos conferir Papel Papel, temos Cola Deixa eu ver Cadê? 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 Cola, temos E canetinha? Canetinha Canetinha, a gente tem um monte Então a gente só vai precisar de papel, cola e canetinha Sim, pai, o pessoal já entendeu que a gente vai precisar de papel, cola e canetinha Vamos pro vídeo? Vamos lá Já estou com papel E vocês aí de casa, já estão com papel também pra poder fazer o seu fantoche de mão? Agora só falta a cola e a canetinha Ai, pai, não começa com isso de novo Vamos logo pro nosso fantoche de mão Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que pegar a nossa folha e dobrar ela no meio Dobrar no meio, deixa comigo Pronto, Malu, tá dobradinha Não, pai, não é assim A gente tem que dobrar na parte menor da folha Ah, é assim? Isso Uou, então é muito fácil Já dobrei Que horas que entra Cola, agora não, né? É Nem canetinha É agora É agora? É Ah, então é muito fácil É só a gente colocar aqui E a gente vai colar aqui Não, 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 não Não? Não É só um pouquinho, tá? É só um pouquinho? Só, só aqui na pontinha Ah, então é só na pontinha da folha Isso Agora deixa eu passar também Segura aí Ai, você quer colar a minha? É, claro Tá bom É só na pontinha da folha, né? É só na pontinha da folha Pronto, Malu Já botei Nessa pontinha E nessa pontinha Ah, a gente tem que colar a folha toda Ah, se a folha toda Tem que ser uma pontinha da folha Uou, pronto Pronto, agora sim Já colamos a folha toda Agora eu entendi Mas primeiro a gente tem que fazer as dobras Pra eles começarem a falar Uou, essa parte deve ser muito difícil É mais fácil do que colar É mais fácil do que colar É mais fácil do que colar Eu acho que esse Pantoche é um porquinho E se você é um mini cientista, antes de usar qualquer material, peça autorização para a folha toda E ajuda os seus pais E ajuda os seus pais Eu não falei desde o início que ele era o porquinho Ele não é fofinho É o porquinho da Moana Olha que lindo Hummm Adoro bacon Mulan Quer dizer, Malu Eu fui enviado pelos seus ancestrais para ajudar na sua farsa Vamos, me assuste É disso que meu povo gosta Olha o muxu, Malu Que lindo Hummm Adoro bacon Vem cá, vem cá Deixa o meu porquinho Deixa o meu porquinho Malu, olha como ficaram incríveis os nossos Pantoches Sim Eu adorei Eu adorei Pai, você está pensando na mesma coisa que eu estou pensando? É claro que eu estou, Malu É hora do lanche Vamos embora Não O que você acha de fazer mais uma brincadeira dessa? É verdade E a gente pode mostrar para os mini cientistas Que criatividade é o que faz de você um mini cientista Então se você quer ser um mini cientista Se inscreve no canal agora E se você gosta desses vídeos ensinando a fazer coisas incríveis Aqui você vai encontrar de tudo Malu, vamos fazer agora o mais difícil ainda Música 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 Você é um porco. Você me chamou de quê? É senhor porco pra você! Não! Grita comigo! Ele vai me comer! Malu, ficaram incríveis os nossos fantoches. Esse aqui é o Pumba Hakunama Tatá. É lindo de ver quando ele era um filhote, quando eu era um filhote. E o seu, Malu? O meu é o Raiva do Divertidamente. E eu usei a minha criatividade de mini cientista e fiz uma chama que sobe e desce quando ele tá com raiva. Uau! Eu achei incrível o seu! E eu achei tão legal que a gente vai trocar. Segura aqui. Olha, que legal! Eu estou com raiva! Que legal! Valeu a pena esperar, mas agora sim nós vamos fazer um rancho. Vai rapidinho! O quê? Que tal se a gente usar a nossa criatividade e fazer um outro Pontoche incrível juntos? Juntos? Sim! Um desafio? Aham! Você sabe que eu não resisto a um desafio. E já que é um desafio, o que você acha da gente usar bolinhas de isopor e olhinhos de boneco e fazer um Pontoche incrível? Eu adorei a ideia! Toca aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Brilha linda flor, seu poder venceu Traz de volta já o que uma vez foi meu Uma vez foi meu Alô? Oi? Rapunzel? Tudo bem? Ah, ela tá aqui sim Pode ficar tranquila, eu falo pra ela Malu, ela rapunzel no telefone! O que ela falou? Ela queria falar com você! O quê? Ela pediu pra você parar de estragar a música dela É brincadeira, Malu! O que ela queria mesmo era encontrar o bichinho de estimação dela O Pascoal, você lembra? Lembro! Onde será que ele tá? Eu não sei, ele é um camaleão Então ele muda de cor e de forma, hein? Cadê? E esse é o fantoche que eu e a Malu fizemos em família Então, você convida seu pai, sua mãe, seu irmão Seus amigos da escola, seu professor Mostra esse vídeo pra eles Que com certeza eles vão querer construir um fantoche desse também Então, se inscreve no canal e mostra esse vídeo pra todo mundo E deixa aquele super like Olha só como ficou lindo o nosso Pascoal Uou! Olha lá! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou, deixe seu comentário Enquanto o YouTube ainda deixa você comentar Um beijo, pai, seu amor E um abraço pra vocês! Pai, ficou lindo! Malu, não muda de canal! Vamos lá, vamos ver o próximo Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer E eu sou o Malu Fischer E hoje é dia de... Hoje é dia de... Hoje é dia da gente fazer uma lanterna de papel que ilumina de verdade A gente vai fazer uma lanterna de papel que ilumina de verdade Isso nem existe, Malu! Existe sim! E eu vou te provar E eu vou te provar Essa eu quero ver! O que a gente vai precisar, então? Uma folha branca e uma folha preta Essa aqui eu tenho! O que mais que vai precisar? Uma pasta transparente Opa! Essa eu também tenho! E tem que saber as duas folhas E uma lanterna de verdade pra poder iluminar tudo aqui Não, a gente tem que desenhar uma lanterna no papel Desenhar uma lanterna no papel? Sim! Quer dizer que essa lanterna de papel é que vai iluminar de verdade? Sim! Inclusive, ela tá disponível aqui na descrição Pra vocês baixarem e pintar a lanterna de vocês Uou! Então, o que mais tá faltando? Canetinhas coloridas Uou! E uma tesoura Uma tesoura, eu tenho! E se você é um mini gafanhoto Não deixa de pedir ajuda aos seus pais Combinado? Pra que que é isso daqui? Ué! Você que pediu Traz um monte de coisa colorida Que é mais colorido do que tinta, Malu? Não! Era só canetinha Ah! Como é que eu vou saber? E agora, Malu? O que que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos começar cortando a lanterna Cortando a lanterna? Isso! Mas pode cortá-la assim no meio? Não! Tem que cortar em volta do contorno Ah! Tem que cortar certinho! Sim! Então, vamos lá! Agora que as nossas lanternas estão cortadas Sim! A gente pega a pasta Não, não! Pera aí, Malu! O que que você acha da gente enfeitar primeiro a nossa lanterna? Tô uma ideia! Então, vamos lá! Pera aí, Malu! Pera aí, Malu! Malu, já terminei a minha! E eu também! Uou! A sua tá muito linda! A sua também! Malu, e agora? Porque elas estão muito bonitas, mas não estão iluminando nada O que que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que pegar a pasta transparente Pasta transparente A folha branca Folha branca! E colocar a folha dentro da pasta Colocar a folha dentro da pasta A folha branca vai servir pra ajudar a gente A enxergar o desenho que nós vamos fazer agora Em cima da pasta com as canetinhas Então a gente vai fazer um desenho aqui em cima da pasta? Mas tem que ser bem bonito e cheio de detalhes Ah, então vamos lá! Tchum, tchum, tchá, tchum, tchum, tchá Eu conheço essa música! Tchum, tchá, tchum, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá, tchum, tchá Se você quer ser um gafonioso, então se inscreve no canal Não tem contraindicação É de graça e não faz mal Faz bem pra sua mente Faz bem pro coração Te deixa inteligente na base da diversão Tchum, tchum, tchá, tchum, tchá, 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 tchum, tchá Se você tá caindo de paraquedas agora aqui no canal Não deixa de se inscrever Se inscreve, liga o sininho pra receber os próximos vídeos E deixa aquele like gigante Porque ajuda muito o canal E ah, quando a gente chegar a 3 milhões de inscritos Nós vamos ter vídeos todos os dias aqui no canal Então não deixa de se inscrever Compartilha esse vídeo pra todo mundo Pra que a gente chegue bem rápido A essa meta de 3 milhões de inscritos Então, vamo lá! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E se você gostou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto